Música Bate o tiro de meta Rafael Santos Renan quem sobe Éder louco Ferdinando vem pra dominar Olha aí o Ferdinando Por baixo pro Léo Costa Pro Ferdinando, tabela feita Rolou pra trás Quando poderia ter batido pro gol Manda a bola pra frente Rafael Santos Vai chegar o Diego pelo alto Melhor pro Renan Teixeira Novo lançamento do Rafael Santos Goleiro da portuguesa pro ataque Tirou Renan Teixeira Mas eu não me lembro de nenhuma defesa do Enal A única bola que foi em gol até agora Entrou, foi uma infelicidade do Wanderson Mas a portuguesa Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri